Vizinho com todo mundo ali na área agora, então agora por cima, tirou o fábio, o Keno tentou bater de longe, o vizinho, gol! Do Parmeiro! O Keno bateu de fora da área, bateu de longe, agora vem do gol, e o vizinho do meio do caminho tirou totalmente o fábio do lance. Isolado o fábio, logo depois pede para torcidas na jornada, levanta o time de novo, a impressão que agora desse colega Lucas Romero, você vai ver o lance de novo, porque ele saiu do gol, para achar esse gol, e vai classificando o Palmeiras. Olha a batida do Keno, o Lucas Romero tenta cortar, só raspa na bola, e faz ela morrer dentro do gol. Palmeiras 1 a 0, ele bateu de primeira. E o Lucas Romero acabou traindo o Fábio nesse lance. 1 para o Palmeiras, 0 para o Cruzeiro, 26 minutos. O pessoal Borra está no meio campo. Henrique, fez a jogada pela esquerda, deixa para o Alisson, olha para a área, ameaça cruzar, ficou sem espaço, conseguiu. Tchau, 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 tchau. E aí, o Lucas Romero, 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 o Lucas Rom E não conseguiu atingir o gol, Thiago Barbosa que ganhou esse gol para o Cruzeiro, um para o Palmeiras, o jogo mudou, agora é o Cruzeiro que está passando, a emoção do Thiago Barbosa, maior do gol, e a vibração da torcedora do Cruzeiro, vindo a bola para lançar a rede, tudo para o Palmeiras.